Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco vamos de ofertas e oportunidades para você. TVC Emprego, já abrindo já nosso balcão, mecânico, automotivo, salário R$ 5.000,00. 6799-104-6800, imprescindível ter experiência em veículos leve. Desejável ter habilitação e disponibilidade de mudança de cidade. 6799-104-6800, a segunda oportunidade é para padeiro. R$ 2.175,00 é o valor do salário. 6798-457-7139, 6798-457-7139. Ensino fundamental, experiência na área comprovada e claro, disponibilidade de horário. E para fechar o nosso TVC Emprego, faxineira, R$ 1.450,00. O telefone para contato, 6799-935-3405. Está aí na sua tela, 999-935-3405. Vale transporte, dois meses de trabalho, acréscimo de R$ 100,00 de aumento. Mais dois meses de trabalho, novamente mais R$ 100,00 de aumento. E possibilidade de vale de até 20% do salário todo dia 20. Então, para você que quer trabalhar, tem aí a vaga para faxineira. Obrigado. Obrigado.